Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária nas cidades de Goiânia, Aparecida e Itaberaí, além do bloqueio de bens dos investigados. Os promotores de justiça não revelaram a identidade dos investigados, mas um deles é empreiteiro e outro um servidor do alto escalão da prefeitura. Os crimes vão desde fraudes nas licitações das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Dr. Gilberto da Silva Caldas, ao desvio de verbas públicas municipais, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Outra situação grave foi constatada pela Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado. Mesmo depois do começo das obras e em condições bastante precárias, o hospital continuou fazendo internações. Pacientes em estado grave ficavam à espera de uma vaga em UTI, em locais sem as mínimas condições de higiene. A obra estava orçada em R$ 2.187.000,00. E a suspeita é que ela tenha sofrido todo o atraso por causa do desvio de dinheiro. Somente entre 2016 e 2018 foram gastos R$ 453.000,00, com a mão de obra de quatro técnicos em enfermagem, e outros R$ 1.889.000,00 com exames de raios-x, ultrassonografia e mamografia para pacientes redirecionados do hospital para uma clínica particular da cidade.